Domingo, 9 e meia da noite, eu aqui deitado no sofá, vendo e reagindo a esse vídeo, maravilhoso. Gosto de ver esses vídeos de apertando cravo. Olha o quanto cravo. É muito cravo. Olha como ela aperta, deve de doer. Ela não fura, nesse vídeo ela não fura a boca do cravo. Quando fura a boca do cravo, ele sai mais fácil. Não tem tanta pressão, não precisa fazer tanta pressão na pele. Olha como ela aperta. Milhares e milhares de cravos, junto. Olha que satisfatório. É bom demais. Cada vez que ela aperta, cada vez que aperta sai centenas de cravos de uma vez. Essa pele deve ser muito aliosa, para ter tanto cravo assim. Daqui a pouco eu estou dormindo aqui no sofá, vendo esse vídeo. Muito bom, gente. Olha. Cada pontinho preto desse aí é um cravo. Essa pele aí estava boa, é capaz que estava boa para colocar o adesivo. Vou colocar aqui o adesivo para tirar a cravo e puxar. Do jeito que ele está fazendo, ele deve doer bastante. Porque está fazendo muita pressão com os dedos, para poder apertar. Os cravos não são grandes, mas são muitos. Como eu já vi em outros vídeos, quando fura com a agulha, fura a boca dele, do cravo e aperta, ele sai mais fácil. Não exige tanta pressão na pele. Aí a fura na boca dele, irrita menos a pele também. O famoso comichão. Olha, esse aí saiu. No que tanto, esse está grande. Parece ser na ponta do nariz. Esse primeiro cravo é bom demais. Olha que tanto. É muito cravo. Olha, esses aí estão maiores. Olha que coisa legal. Muito satisfatório. Força. Força de sangue. Parece que quanto mais ela aperta, mais aparece cravo. Olha, o pontinho do nariz. Aqui a gente não costuma ver gente com tanto cravo, senão, geralmente tem, mas são poucos. Olha, o que gostoso. Olha, o que gostoso. Eu ainda acho que se ela furasse a boca dele com a agulha, sairia mais fácil. Do lado do nariz. Quer dizer, parece o nariz. Não fica até a marca do dedo dela na pele da pessoa, tão forte que está apertando. Aperta que sai. Só vou te sentir. Cada pontinho preto aí é um cravo. Olha como é que faz força para apertar. Olha como pulou. Que tanto que sai para fora de uma vez. Como que pode ter tanto cravo, assim? Aqui. Olha como pulou. Que tanto que sai de uma vez. Nu. Você está doido. E vocês servem também de uma massagem terapêutica, pelo tanto que ela aperta, ó, eita, bem bom, olha que tanto, e dá-lhe aperto, e dá-lhe cravo. Ela não cansa de apertar não, o dedo não dói não, ó, cada biteiro, será que se deixar que esse escravo ia crescer mais, com certeza né, e tem uns que ficam grandão, ó, antes de ver, quanto mais ela aperta, mais sai, é muita coisa, ó, espetela, aí, isso é muito. Sai aqui tanto. Meu Deus, é cravo demais, deve levar mais de hora para poder tirar esse escravo tudo. Ó, é muita coisa. Quanto mais tira, mais tempo é tirar. Tchau. Tchau. Tchau.